Bom, agora, essa época do ano é danada para deixar a criançada gripada, resfriada. Será que tem diferença de gripe e resfriado? Olha só a nossa pergunta. Nessa época do ano, as crianças ficam mais gripadas ou resfriadas? Tem diferença entre gripe e resfriado? Exatamente o que eu falei. E o que a gente pode fazer para prevenir? Bom dia, doutor Aparecido. Bom dia, Maíta. Bom dia, senhores espectadores do programa. Bom dia, em relação à pergunta específica, o que é gripe, o que é resfriado? Quais são as diferenças entre elas? O que elas provocam? O que é grave? Gripe é perigo de resfriado, resfriado é perigo de gripe. O que a gente tem que fazer para evitar? Então, tudo isso está embutido nessa pergunta que você me traz. É importante a gente diferenciar. A gripe é aquela que a gente toma vacina. É provocada pelos vírus influenza. São quatro grandes subgrupos de vírus e eles provocam doenças graves. Geralmente, a duração da gripe é mais curta, mas deixa mais complicações. As principais complicações da gripe são as otites, as dores de ouvido e as pneumonia. E machucam muito pessoas idosas e crianças. Os resfriados, os resfriados também são causados por vírus. E esses vírus são uma série de outros vírus e geralmente as complicações são menores, geralmente tem menos febre. As crianças têm mais febre que os adultos nos resfriados. Não é comum ter. Mas geralmente são febres baixas nos resfriados. Já na gripe é mais forte. Então são coisas diferentes. A gente chama um pelo apelido da outra. O que mais que a gente pode falar? Dor de garganta. Costuma aparecer mais na gripe e menos nos resfriados. O resfriado é espirros, tosse, obstrução nasal, coriza. Costuma desaparecer às vezes espontaneamente. As duas doenças têm algumas semelhanças. Então vamos ver. São muito comuns. Elas são causadas por vírus. Todas elas provocam sintomas respiratórios. As formas de contagem são semelhantes e são facilmente transmissíveis de uma pessoa para outra. Mas é só isso. Elas são doenças diferentes, especialmente pela causa. O que a gente tem que fazer para prevenir e evitar? As formas de prevenção são as mesmas praticamente para as duas. Primeiro, vida saudável. Então evitar ficar em lugares muito fechados. É muito comum você ter quase que epidemias escolares de resfriado. porque no inverno as salas se fecham para evitar vento, para evitar uma série de coisas. E as crianças ficam uma tosse daqui, outra tosse de lá e todo mundo acaba pegando o mesmo resfriado porque é facilmente transmissível. Outra coisa. Precisa tomar muita água. No frio as pessoas esquecem de tomar líquido. Então vamos tomar mais água. Fruta. Precisamos comer bastante fruta nessa época do ano. Embora tenha uma vontade doida de comer chocolate, beber chocolate, coisas açucaradas e gordurosas porque há uma necessidade de aumento metabólico para compensar o frio que a gente está sentindo a gente precisa tomar, usar mais frutas e verduras nessa época do ano. Protege muito melhor o nosso corpo. Então, por exemplo, melão, melancia, abacaxi, laranja, uva, poncã, kiwi, acerola, tomar água de coco. A poncã, por exemplo, a mexerique, agora é a época dessas frutas. Estão baratas e de boa qualidade. Vamos usar também. Agora é tempo também de muita laranja com bastante caldo. Vamos tomar soco de laranja. Vamos chupar laranja. Vamos tirar as sobremesas doces, bolos, pudins, essas coisas do nosso hábito durante um determinado tempo e vamos usar mais esse tipo de fruta. Criança. Sabe aquela história que a vovó falava assim, cuidado com friagem, menino, não fica descalço. Isso é verdade. Esse resfriamento do corpo pode induzir o aparecimento de resfriados e até de gripe. Então, o que a gente tem que fazer? A criança não pode ficar só de meia, nem só descalço. Ela precisa colocar um calçado no pé nos dias mais frios. A maioria das cidades do nosso estado aqui nessa região, todo mundo tem piso frio em casa. Então, a tendência é resfriar mesmo, ficar sentado com o bumbum na criança, no chão gelado, brincando, vai acabar resfriando também. Uma coisa que é fundamental, festa junina, festa julina, tem muito sereno, tem muito frio. Às vezes, algumas brincadeiras com crianças são feitas ao relento. Isso pode machucar. A gente vê muito no consultório, chega na segunda e terça-feira, a criançada com ressaca de fim de semana dessas festas juninas e julinas. Então, tem que tomar muito cuidado, proteger bastante as crianças e o recado é esse. Existe, então, a diferença entre gripe e resfriado. Não são doenças iguais. A gripe machuca muito. Para a gripe, tem vacina. O resfriado, geralmente, é caracterizado por espirro, coriza, alguma tocinha. Costuma melhorar com facilidade, bastando cuidado simples. Tá bom? Era isso, Maíta. Muito obrigado pela oportunidade. Bom dia para todos vocês.